da economia regional, o Leonardo Boecher, superintendente do Sisco Paraná, do sistema OCEPAR, que faz parte do sistema de cooperativismo do estado do Paraná, depois vou passar a palavra para que ele possa apresentar melhor. Quero agradecer a professora Denise, que vai estar acompanhando no chat, que vai estar respondendo vocês também no chat, e ela vai estar respondendo como eu, lá no chat, porque ela está logada com o meu login. Então, fiquem tranquilos, quiserem fazer perguntas, podem ir passando para a gente aqui, que a gente vai estar respondendo para vocês. Denise? Boa noite, professor, boa noite, Leonardo, boa noite, alunos, que alegria ter vocês aqui participando com a gente, buscando conhecimento, buscando conhecer um pouquinho mais sobre cooperativismo a fundo. A gente tem uma alegria muito grande em receber o Leonardo também, que tem cooperativismo no sangue, que vai transmitir o conhecimento muito, assim, com muita propriedade para vocês, né? E a gente envolveu vários cursos, né? Logística, empreendedorismo, gestão de cooperativas, economia e agronegócio. A gente quer expandir, trazer para vocês esse conhecimento e a importância das cooperativas para o nosso Brasil, tá bom, pessoal? Então, aproveitem esse momento, ele vai trazer muito conhecimento, aproveitem para fazer perguntas. Eu tenho certeza que esse momento vai ser muito rico, de muita interação e muito conhecimento. Eu vou seguir aqui no chat e uma boa live para vocês. Obrigado, professora Denise. Agora, passando a palavra para o nosso convidado, né? Para ele se apresentar melhor, né? E ele tem uma apresentação, que ele vai falar um pouco sobre a questão do cooperativismo, né? Então, o que que o cooperativismo é hoje dentro da economia de um estado, de um município, né? De uma determinada região. Leonardo, seja bem-vindo à nossa live. A palavra é sua. Ok, boa noite, professor Silvio. Boa noite, professora Denise. Eu vi que o professor Diogo Zuliane está aí conosco também. Uma satisfação muito grande. Uma alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês para falar desse tema que para nós é tão caro, né? O cooperativismo. Acho que a importância muito grande que tem para o estado do Paraná, um dos estados onde o cooperativismo mais vem se desenvolvendo e trazendo resultado, principalmente no tema que a gente traz aqui, a importância do cooperativismo para a economia regional. E quando a gente fala isso, muito, né? Nós estamos hoje vivendo uma situação bastante complexa. Estamos saindo de uma pandemia, dois anos, até comentava com o professor Silvio, né? Daqui dez anos nós vamos estar olhando para trás e perguntando, nossa, como que a gente aguentou dois anos trabalhando em home office, né? E a gente aguentou e a gente aprendeu muito. A gente conseguiu incorporar vários conhecimentos, o que é extremamente importante para nós. Claro, você falar que a pandemia foi boa é um absurdo. Pode ser boa para alguns, mas para aqueles que perderam entes queridos, com certeza não foi uma coisa boa. E a gente está vivendo hoje um outro grande trauma no planeta, que é a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, que nos traz uma série de dificuldades. Por quê? Principalmente para o agronegócio. E a gente está vendo aí que nós temos colegas, né? Alunos do curso de agronegócio, que para o cooperativismo é importantíssimo, assim como a gestão de cooperativa, né? Nós precisamos no cooperativismo de mais pessoas com conhecimento em gestão de cooperativa, em economia, logística, empreendedorismo e assim por diante. Mas quando a gente fala no agronegócio especificamente, né? O Brasil é um país ainda, né? Assim como boa parte do mundo, extremamente dependente de fertilizantes, principalmente dos macroelementos que a agricultura usa, o N, o P e o K, nitrogênio, fóssil e potássio. O potássio, mais de 90%, 92, se eu não estou enganado, ele é importado. E a grande parte dessa importação vem da Rússia e da Ucrânia. Então a gente começa a analisar como será a próxima safra. A gente já está observando aí nas bombas de combustível, né? Porque a Rússia é um grande fornecedor de petróleo para o mundo e isso acaba afetando todas as situações, né? E aí a gente vê a importância do cooperativismo mais uma vez nesse aspecto, né? O cooperativismo, ele surge das adversidades. O cooperativismo, ele nasce num ambiente totalmente inóspito. Ele surge exatamente para criar oportunidades para que aquelas pessoas que têm mais difícil acesso ao mercado possam se sentir integrantes de todo esse processo. E aqui no Brasil isso não é diferente. Recentemente nós começamos internamente no cooperativismo a fazer uma avaliação e essa avaliação feita dentro do cooperativismo, né? Claro que ouvindo muitos estudiosos, principalmente em questão de mercado internacional, as nossas entidades de representação, principalmente aí a OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, que está lá em Brasília, e a CNA, Confederação da Agricultura, já tiveram reuniões com o presidente da república, trazendo exatamente essa visão que a gente está tendo. Hoje, se a gente analisar, né? Essa situação Rússia e Ucrânia, até quanto isso vai nos afetar? Vai, com certeza, vai afetar. Mas existem oportunidades e essas oportunidades, elas precisam ser observadas. Por exemplo, quem são os grandes produtores de alimentos no mundo? O maior produtor de alimentos no mundo é Estados Unidos. Sem sombra de dúvidas é o maior produtor de alimentos. Nós estamos saindo aqui, especialmente do Paraná, de uma safra complicada. Eu fiquei sabendo que, inclusive, o professor Diogo, teve que buscar o seguro agrícola, né? Para cobrir o prejuízo que teve. Por que nós tivemos esse prejuízo? Em funções climáticas, dessa questão aí do efeito laninha. E a gente já sabe que, historicamente, quando nós somos afetados aqui com laninha, imediatamente no ano seguinte, no ano agrícola seguinte, o laninha afeta o hemisfério norte, mais especificamente a região produtora de alimentos, né? Estados Unidos. Então, a expectativa, não estamos torcendo por isso, é claro, né? Mas isso é, são fatos históricos. Provavelmente, a próxima safra americana deverá ter dificuldades climáticas também, em função dessa questão histórica que a gente acabou enfrentando aqui, porque isso é histórico. Então, o grande produtor de alimentos deverá ter uma frustração também. Isso já acende um sinal de alerta. O segundo grande produtor de alimentos é o Brasil. O mundo inteiro já nos enxerga como produtores de alimento. O terceiro maior produtor é a China. Só que a China consome tudo o que produz, não é exportador, como é o Brasil e Estados Unidos. O quarto produtor é a Rússia. E o quinto produtor, pasmem, é a Ucrânia. A época ideal de plantio é logo depois que termina o inverno no hemisfério norte, é onde Rússia e Ucrânia começam a fazer o seu plantio. Ou seja, estamos no momento de plantio. Será que a Ucrânia vai conseguir produzir em plena guerra? E a Rússia, será que vai conseguir produzir em plena guerra? Da mesma forma, se nós não estamos recebendo fertilizantes, se nós não conseguimos importar, se existe uma série de embargos à Rússia, por outro lado, com toda essa situação, a Rússia terá necessidade de exportar e fazer caixa. Então, provavelmente, aí alguma oportunidade tem. O que é que nós estamos enxergando? E é isso que foi levado por parte das entidades de representação de classe, do cooperativismo e do agronegócio ao presidente da república, que nós estamos numa possibilidade, uma grande oportunidade. Nós precisamos, mais do que nunca, investir na próxima safra, nas próximas safras, já começa na safra de inverno, o próprio trigo, porque a Ucrânia é um dos maiores produtores de trigo do mundo, assim como a Rússia, produz trigo, milho e outros cereais. Mas é a hora, talvez, de nós fazermos isso. Então, quando a gente começa a falar sobre a importância do cooperativismo, isso já se demonstra exatamente pela sua organização, pela sua estrutura, né, que está organizada e que, muitas vezes, o próprio cooperado de uma cooperativa lá na base não consegue ter essa percepção. Então, acredito que esse já é um fator, né, só para a gente fazer uma introdução e a gente quer trazer exatamente algumas informações para vocês com relação a essa estrutura, com relação a essa organização, o funcionamento de uma cooperativa, para que vocês possam, assim como a professora Denise comentou, se apaixonar um pouquinho mais pelo cooperativismo, terem a curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre o cooperativismo, porque pode ser um bom local para a gente desenvolver as nossas atividades profissionais. Então, fazendo essa introdução, eu pediria ao professor Silvio, se puder, compartilhar conosco a apresentação para que a gente possa seguir um roteiro e, dessa forma, otimizar o nosso tempo, porque quando a gente fica falando ao esmo, né, muitas vezes a gente acaba perdendo até um pouquinho a noção do tempo. Então, a importância do cooperativismo para a economia regional, né, como o professor falou, meu nome é Leonardo Boeste, sou superintendente do Sescope e a gente um pouquinho para frente vai ver o que é esse Sescope, que faz parte aqui do sistema OCEPAR, três grandes entidades aqui, que compõem o sistema OCEPAR, que são órgãos de representação do estado do cooperativismo no estado do Paraná. O mundo está em grande transformação. Isso aí a gente observa, a gente sente isso no dia a dia, essa grande transformação. E eu fico extremamente feliz quando eu vejo essa transformação. Eu estou já há 34 anos no cooperativismo do Paraná e, por muitos anos, eu vi as nossas cooperativas se focarem nas grandes empresas mercantis para buscarem o seu modelo de negócio, para buscar o seu modelo de gestão. E o que a gente observa hoje é exatamente o contrário. O melhor modelo modelo de gestão, o melhor modelo de negócio é o modelo cooperativo. E aqui nessa lâmina eu trago exatamente essas evidências. O que o mundo hoje fala já é uma questão muito comentada, não existe uma organização, uma sociedade empresária que não fala em governança corporativa. Eu digo para vocês, muito mais antigo do que a governança corporativa, que inclusive é estudada nas nossas academias, é a governança cooperativa. Os primeiros sinais da governança corporativa começou lá na década de 30 do século passado. A governança cooperativa surgiu com a primeira cooperativa que deu certo em 1844. E por que ela deu certo? Porque ela criou um modelo de governança inclusivo, aonde incluía as pessoas, os associados, os cooperados dessa cooperativa. Tinha, praticava, tinha boas práticas de gestão, né, a transparência, a ouvidoria, a assembleia geral, canais de comunicação para que pudesse conversar adequadamente. Então, o modelo de governança cooperativa é muito mais antigo do que a governança corporativa que hoje o mundo busca exatamente transformar. E se você for ver as principais boas práticas de governança corporativa, estão lá nessa pequena cooperativa que surgiu em 1844, que é o modelo que a gente defende, né, como um modelo de sucesso para essa organização social. Aí vocês podem dizer, pô, mas então a cooperativa não precisa nem estar trabalhando com governança. Uma coisa é você ter o modelo. Outra coisa é a prática, é aquilo que se pratica nas organizações. Você precisa difundir cada vez mais para que aquele modelo de governança lá de 1844, as boas práticas, fiquem em evidência na nossa governança atual, porque é um modelo muito bem estruturado, muito bem sucedido. A gente ouve falar muito hoje em economia de escala, economia de escopo. O que é a cooperativa? Se não a junção de pequenas economias para que juntas essas economias possam transformar aquela sociedade numa grande economia em, pelo menos, condições de competir no mercado que individualmente seria desfavorável. Então, nós temos, por excelência na cooperativa, uma economia de escala. Economia colaborativa. Hoje está na moda, né? Não, nós temos que praticar a economia compartilhada, economia colaborativa. O que que é a cooperativa se não é a colaboração? Economia circular. É outro termo que se usa muito aí no mundo corporativo. Imagina no agronegócio, né? Um pequeno agricultor vai lá na cooperativa, compra os seus insumos, adquire os seus insumos por intermédio da cooperativa. Planta para que ele possa plantar, para que ele possa fazer as boas práticas de cultivo. A cooperativa oferece para ele assistência técnica durante todo o período de cultivo, chegando na colheta, para onde vai essa produção? Para a cooperativa. Que essa produção, muitas vezes, não é nem comercializada fora. Ela serve e é transformada em ração, que outro pequeno agricultor que precisa dessa ração vai lá para adquirir essa ração, para alimentar o seu plantel bovino, suíno ou de aves, né? Que depois de pronta, ela acaba vindo para a cooperativa. Isso é economia circular, né? Que é praticada dentro da cooperativa, né? E aí a gente vê a nova economia, tecnologia, inovação, plataforma. Puxa, a cooperativa é uma grande plataforma, né? E um outro termo que eu gosto muito, capitalismo consciente. O capitalismo consciente, né? O consumo consciente que se fala muito hoje. Tempo atrás, o que é que valia para as grandes organizações? O que eu preciso é ter lucro, né? O que eu quero é buscar resultado. E a gente ouve isso muito nas nossas cooperativas, inclusive algumas cooperativas passaram a adotar essa terminologia lucro, sendo que lucro dentro do país ele é tributado, porque o lucro é quando eu ganho em cima de alguém. Na cooperativa não existe o lucro. Existe a sobra, porque nós estamos numa economia compartilhada, então dentro da economia compartilhada nós temos o que a legislação prevê, que é o ato cooperativo. Então a sobra faz parte do ato cooperativo, que não é tributado. Mas as cooperativas, por se sentirem num papel de uma grande empresa, ela prefere chamar de lucro e muitas vezes cria, inclusive para si só, esse grande problema. O termo que está na moda agora é ESG, indicadores ambientais, sociais e de governança. Novamente, cooperativa tem um ambiente extremamente favorável visando essa questão da sustentabilidade. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O que faz a Lei Geral de Proteção de Dados? Protege os dados individuais da pessoa. A LGPD visa a proteção do ser humano, da pessoa, que é por essência o que a cooperativa faz. E por fim, compliance. É outro termo que hoje muito se busca. Compliance nada mais é do que você buscar a integridade e a conformidade em tudo aquilo que eu faço. E isso está dentro do próprio DNA da cooperativa. Quando eu falo em integridade, eu trago um valor que é essencial do cooperativismo, que é a honestidade. E a conformidade nada mais é do que um outro grande valor que existe no cooperativismo, que é a transparência. Então, as cooperativas, por natureza, elas são obrigadas a estar em compliance. De novo, então nós não precisamos investir em compliance na cooperativa, muito pelo contrário. Uma coisa é você ter essas características, outra coisa é você praticar essas características. Então, nós temos que sim implantar compliance no sentido de poder demonstrar para a sociedade aquilo que de fato a gente faz. Então, isso é um aspecto extremamente importante dentro do processo. Quando a gente fala sobre essa importância, eu fico muito feliz exatamente porque hoje o mundo corporativo está se tornando cada vez mais colaborativo, cada vez mais cooperativo. E o mundo cooperativo é gigante. No Brasil, talvez nós não temos ainda dimensões do que o cooperativismo pode nos representar. Mas o cooperativismo no mundo hoje representa isso aqui, pessoal, são dados de 2020. Se vocês forem aí na internet, vocês vão encontrar talvez dados mais atualizados. No próximo slide eu explico por que eu deixei os números de 2020, para a gente estar dentro do mesmo padrão. 280 milhões de empregos gerados no cooperativismo mundial. Isso representa 4% da população do mundo. 2 trilhões de faturamento combinado das 300 maiores cooperativas do mundo. Puxa, se essas 300 cooperativas fossem um país com 2 trilhões de faturamento, com certeza ela estaria aí entre as grandes economias mundiais. Talvez teria um assento no G8. Talvez nós estaríamos fazendo parte desse grande grupo econômico. 1 bilhão de cooperados, 12% da humanidade e 3 bilhões de cooperativas no mundo. Já aqui no Brasil, e por isso que eu deixei os slides, porque a fonte aqui é do anuário do cooperativismo de 2021, que traz os números de 2020. O anuário de 2022, que atualiza os nossos números de 2021, deve estar saindo agora durante o mês de abril e maio. Então, aí a gente atualiza todos esses números. No Brasil, nós temos 4.868 cooperativas, 17 milhões de cooperados e 455 mil empregados. Se a gente analisar com os percentuais que a gente tem no mundo, nós vamos ver que o Brasil, com certeza, está bem abaixo da média, em termos de participação das pessoas nesse mundo cooperativo. Aqui no Paraná, como eu falei, nós somos representados pelo sistema OCEPAR, que é a casa do cooperativismo, onde os cooperativistas do Paraná se encontram para as grandes decisões. E o sistema OCEPAR compõe três organizações, FECOPAR, OCEPAR e SESCOP. A OCEPAR faz a representação institucional, a defesa política das cooperativas. O SESCOP cuida do acompanhamento econômico e financeiro das cooperativas e do desenvolvimento humano. E a FECOPAR, ela está relacionada à área sindical, faz a defesa sindical patronal das cooperativas registradas no sistema. E aqui, eu não gosto muito desse slide, primeiro porque ele fica pequeno, e eu acho que tem um pouquinho de distorção daquilo que efetivamente é o nosso cooperativismo. Mas o autor aqui, ele quis trazer a importância do cooperativismo. Ou seja, o associado está aqui em cima, o associado é a pessoa máxima do processo. Eu gosto de ter o associado aqui embaixo, porque o associado é a base de tudo, é onde tudo começa, é pelo associado. E a partir do associado é que nós construímos um grande cooperativismo. Mas o que ele diz aqui? O associado, 20 associados constituem uma cooperativa singular. Uma cooperativa, como é a COCAMAR, como é a COPA-COL, Integrada, COCARI e tantas outras cooperativas, são cooperativas de primeiro grau, formado por pessoas físicas. Três cooperativas singulares, três cooperativas de primeiro grau, constituem uma cooperativa central ou uma federação de cooperativas, ou ainda uma confederação de cooperativas. Todas essas estão ligadas no Estado, aqui no Brasil, a uma unidade estadual, como no Paraná, é Sistema OCEPAR, em São Paulo, OCESP, Santa Catarina, OCESP e assim por diante. Todas as unidades estaduais estão ligadas à OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, que, por sua vez, nos países estão ligados à ACI América, e no mundo nós estamos ligados à Aliança Cooperativa Internacional. Então, essa é a grandiosidade do nosso cooperativismo, quando a gente pensar em termos de representação. Qual é o outro segmento da sociedade que tem uma estrutura tão bem elaborada e que funciona, que tem comunicação e que tem articulação entre os meios? Então, quando eu digo que a nossa liderança da OCB, o nosso presidente da OCB, junto com o representante da CNA, já está lá em Brasília defendendo os nossos interesses da próxima safra, é exatamente porque isso aqui funciona, existe sinergia. Ele se mexeu por quê? Porque aqui na base, as cooperativas pressionadas pelos associados começaram a questionar como é que vai ficar o insumo para a próxima safra. Vai ter, e a que preço? Nós temos que realmente encontrar soluções e tal. E aí você começa aqui a fazer estudos, como você está lá em Brasília, automaticamente você leva e faz todo esse acompanhamento que realmente é importante. Então, é dessa forma que a gente acaba usando. Mas, afinal de contas, pessoal, o que é uma cooperativa? Nós falando aqui tanto sobre cooperativa, vamos tentar de uma forma bastante rápida definir o que é uma cooperativa. A origem da cooperativa, aqui desconfigurou um pouquinho na nossa apresentação, peço desculpa para vocês, mas cooperativa, ela provém de uma palavra chamada cooperar. O que é cooperar? No nosso dicionário, nós vamos dizer que é agir ou trabalhar em conjunto com outro ou outros para um fim único. Colaborar. O que é colaborar? Vem do labor. Labor é trabalho. O co é trabalhar em conjunto. Então, uma cooperativa visa o trabalho em conjunto. E aí nós vamos ter o cooperado. O que é o cooperado? É a pessoa que faz parte de uma cooperativa. É o sócio. Eu até gosto muito mais da palavra sócio, porque a gente vai ver aqui, no próximo slide, que cooperativa, o que é cooperativa? É um tipo de sociedade de pessoas. Essa é a principal característica nossa. É uma sociedade de pessoas. E é isso que nos diferencia das outras organizações que são sociedades de capital. A valorização aqui precisa ser da pessoa. Sem fins lucrativos próprios dessa empresa que é constituída. Sem uma receita própria. Você visa lucro para as pessoas que compõem essa cooperativa. É regulada por lei especial, é que se destina unicamente à prestação de serviços direto aos associados, prestação direta de serviços aos associados, em cujo âmbito cooperado é, ao mesmo tempo, dono e usuário do empreendimento. Olhem o pessoal do empreendedorismo aí, desse empreendimento cooperativo. É uma bela lição para a gente estudar. Quando a gente fala dono da cooperativa, de fato, o associado é dono. Mas nós temos que ter cuidado com essa comunicação. Porque a palavra dono, isso é ouvido uma grande liderança nossa do cooperativismo. O que pressupõe a palavra dono? Por exemplo, eu tenho esse celular aqui. Esse celular, eu sou dono desse celular. Quando eu sou dono, eu posso ser dono sozinho. E se eu sou dono sozinho, com esse celular, eu faço o que eu quiser. Ele é meu. Agora, se esse celular aqui for meu e do professor Silvio, nós dois somos donos. Mas eu já não posso fazer o que eu quero. Nós somos sócios nesse telefone celular. Então, para o uso desse telefone celular, nós já passamos a estabelecer regras de uso para que os dois possamos usufruir dos benefícios que esse celular acaba nos proporcionando. Então, quando a gente diz que o cooperado é dono, muitas vezes nós corremos o risco de o associado querer levar a cooperativa para casa. Porque ele é dono. Se ele é dono, ele pode fazer o que é, o que quiser. E numa cooperativa não é assim. Ele é um dono sócio. Porque eu não consigo ser sócio desse celular sozinho. Eu, para ser sócio, pressuponho que tem pelo menos duas pessoas. E quando eu sou sócio, já existe uma série de regras que a gente precisa respeitar. Então, essa é uma característica importante e que nós precisamos compreender e difundir. Quando eu passo lá na frente da Cocamar, eu vejo lá armazéns, vejo uma série de estruturas. E muitas vezes eu não consigo identificar que aquela estrutura toda é uma sociedade de pessoas. Porque aquela estrutura não tem diferença nenhuma de uma outra sociedade empresária. Então, é conhecendo exatamente a essência desse cooperativismo é que a gente vai conseguir entender como que realmente ele funciona. E entendendo como que ele funciona, nós podemos opinar positivamente para que ela funcione sempre de uma forma melhor. Então, é isso que se busca dentro de uma cooperativa. É por isso que eu trago essa frase aqui, que para mim ela é extremamente importante. A base de sucesso de uma cooperativa está na participação ativa dos seus cooperados em todas as ações. Mas para o associado ter uma participação ativa, nós precisamos ter dentro da estrutura cooperativa a educação cooperativista. Ou seja, a difusão do cooperativismo, a divulgação do cooperativismo, a comunicação das informações que a cooperativa gera, a transparência passa a ser um valor que não tem como a gente abrir mão. Isso é fundamental para que a gente tenha realmente uma participação ativa dos cooperados em todas as ações das cooperativas. É isso que nós temos que buscar. A cooperativa não é uma empresa. A cooperativa tem uma empresa. A cooperativa são os sócios. E nós, erroneamente, chamamos aquela estrutura física de cooperativa. Mas a cooperativa, de fato, são os associados que constituem aquela empresa. E por que é que eles constituem aquela empresa? Exatamente como nós vimos no conceito de cooperativa, para que aquela empresa preste serviço aos associados da melhor maneira possível. Então, esse é o grande desafio que a gente acaba tendo dentro do processo. Daí vem essa questão que a gente fala, que a cooperativa é uma organização diferente. Não dá para nós compararmos o que a cooperativa faz com empresas não cooperativas. Por isso, mais uma vez, nós precisamos conhecer, respeitar, cultivar, difundir, tirar proveito positivamente dessas diferenças. Porque o mercado é muito ágil. Ele é muito inóspito, muitas vezes. E o mercado acaba nos levando a agir como empresa comercial. E aí não vai ter diferença nenhuma de uma cooperativa que se transforma numa empresa comercial ou de uma empresa não empresária. Então, esse é um grande risco, é uma grande atenção que a gente tem. Mas por que é que muitas vezes acontece isso? Porque o processo de educação, o processo de transparência, o processo de comunicação com o associado não está devidamente estabelecido dentro dessa sociedade. E aí o preço passa a ser a coisa mais relevante sem a gente conseguir avaliar a composição desse preço, a composição desse mercado, a composição dessa determinada prestação de serviços. E isso acaba, muitas vezes, nos levando a algumas situações complexas. Então, dentro dessas diferenças, a cooperativa é uma sociedade diferenciada. Ela tem a lógica, é na cooperação. Ou seja, quanto mais gente participando do processo, mais fortes nós seremos. Só que quanto mais gente nós temos, mais cuidados com a transparência, com a comunicação nós precisamos ter. A gente vê isso muito forte hoje no cooperativismo de crédito. Há poucos anos atrás, o cooperativismo de crédito era cooperativa de crédito rural. Só quem poderia fazer parte de uma cooperativa de crédito rural? Agricultores. E há pouco tempo, o cooperativismo acabou conquistando o direito de se tornar de livre admissão. Ou seja, a admissão não precisa só ser feita de agricultores, só de cooperativa de crédito rural. Ela pode ser feita de comerciários, enfim, de trabalhadores, de outras pessoas que compõem a nossa sociedade. Então, elas conseguiram esse direito e a gente viu um crescimento fantástico do cooperativismo de crédito. Por quê? Porque a lógica está na cooperação. A lógica está na economia de escala. Quanto mais nós tivermos, melhor. Mas isso traz, em contrapartida, uma grande atenção. Porque quanto mais gente, mais cuidado eu preciso ter com isso. E aí você vê as cooperativas criando núcleos, criando estruturas, fazendo reuniões. Qual é o grande diferencial que hoje você encontra numa cooperativa de crédito comparado com bancos comerciais? A cooperação. O fato de ser cooperativa. O atendimento, o corpo a corpo, a personalização e a importância do ser humano na cooperativa. É isso que vai torná-la forte. É dessa forma que ela vai conseguir competir com os grandes complexos que nós temos aí nas instituições financeiras. Porque o foco tem que estar nas pessoas. Nós proporcionamos organização econômica e social. A cooperativa existe com o grande objetivo de gerar renda para o associado. Para que com essa renda, a atividade a qual ele faça a parte tenha sustentabilidade. E com essa renda ele tenha uma melhor qualidade de vida. Então esse é o grande objetivo. O retorno dos resultados, das sobras, o retorno sempre é do associado. Nós seremos mais fortes quanto mais nós conseguirmos entender isso e conseguirmos nos relacionar entre cooperativas e um compromisso muito forte com a comunidade. Por quê? Porque a cooperativa, ela só tem um endereço. Jamais a Coca-Mar, do à noite para o dia, vai sair aqui de Maringá e vai levar a sua sede lá para o Mato Grosso ou lá para a Amazônia, sei lá para onde, ou talvez até para um outro país. Não. O endereço dela é aqui. É aqui que ela precisa dar certo. Ela pode se expandir para outras regiões? Pode. Mas a sede continua aqui. Então é esse compromisso muito forte que ela acaba tendo com a sua comunidade, o que é importante. Então nós estamos vendo uma organização que precisa estar estruturada numa dimensão social e numa dimensão econômica. O que é que nós temos na dimensão social? Os associados. Então nós temos um grupo de agricultores que se organizam e constituem uma cooperativa. Para quê? Para organizar a atividade econômica a qual eles estão inseridos. Então eles acabam criando uma empresa aqui na dimensão econômica e essa empresa serve para quê? Para prestar serviço para essas pessoas aqui. Somente nessa forma é que nós vamos ter uma cooperativa sustentável no longo prazo. Isso é extremamente importante para o sucesso desse empreendimento. Algumas condições de sucesso. A cooperativa em primeiro lugar ela precisa ser necessária. Se ela não for necessária ela não se estabelece. Segundo, vontade. Precisa ter um compromisso e confiança de um grupo de pessoas que nós chamamos de associado. Se não tiver essa vontade essa cooperativa não se estabelece. Agora, não adianta eu ter necessidade e vontade se esse negócio não tiver viabilidade econômica dentro da realidade do mercado. E aí é o grande diferencial que a gente acaba tendo. Quando tem viabilidade econômica é porque ela funciona dentro de uma legalidade. A cooperativa não trabalha com caixa dois. Aliás, nós já tivemos muita dificuldade em alguns produtos exatamente por isso. até pouco tempo atrás você não encontrava a cooperativa inserida na produção de carne bovina. Por quê? O número de couros que era produzido no estado do Paraná era totalmente incompatível com o número de cascaças que eram abatidas. Por quê? Sonegação de impostos. Na cooperativa isso não tem como existir. E se a cooperativa trabalhar com caixa dois é o começo do fim. Perde a transparência e perde a conformidade. Por favor, Silvio. Tem algumas cooperativas que até abandonou alguns produtos que ela tinha no leque de produtos que ela comercializava. Por exemplo, feijão e arroz. Perfeito. Porque rolava muito no mercado, no mercado atacadista, no mercado de supermercado, o caixa dois. A nota... Correto. E a nota, sem nota. Com a mesma nota você transportava três cargas, quatro cargas, tudo com a mesma nota. Então isso na cooperativa não funciona. Então a cooperativa resolveu sair fora deste mercado do varejo e trabalhar só na questão do atacado mesmo. Vendendo para... Repassando para outra... Beneficiando só. Exatamente. Essas as dificuldades. Claro que hoje com o aperfeiçoamento da TI informática, o próprio governo está mais especializado, você começa a equilibrar essa conta. Tanto é que hoje nós temos cooperativas de carne, né? Carne bovina, nós já estamos com cinco ou seis cooperativas aí no Estado produzindo carne bovina. Por quê? Porque existe hoje um controle sanitário, um controle de rebanho, tem toda uma identificação aonde a sonegação já fica mais difícil. Se não houver sonegação, nós temos condições de competir. E aí se tiver condições de competir, dificilmente você vai conseguir competir com uma cooperativa, porque ela realmente trabalha visando lucro para o seu cooperado e não para o empreendimento. O empreendimento ele precisa ter viabilidade econômica, que é o que está aqui. Além disso, precisa ter comando, identidade com os cooperados. E aí um detalhe da governança cooperativa, né? Nas grandes corporações você consegue ter presidentes contratados, de conselhos, inclusive. na cooperativa isso não funciona. Nós não temos maturidade para isso. O presidente do conselho ele precisa ter identidade com os cooperados. O presidente da empresa, o presidente executivo pode ser contratado, mas também pode ser demitido a qualquer momento. Agora o presidente do conselho ele é eleito e para isso ele precisa ser cooperado para ter essa identidade com os cooperados. E a gestão, a administração, ela precisa ter uma gestão extremamente profissional e cada vez mais para que ela realmente tenha sucesso. A cooperativa, ela será do tamanho da vontade dos seus cooperados. E esse tamanho, ele é determinado pela economia dos seus cooperados. Ele é determinado pela expectativa que o cooperado tem em relação à sua cooperativa. Se eu sou sócio de uma cooperativa, estiver trabalhando ativamente com essa cooperativa, vai melhorar quanto mais o tamanho dessa cooperativa. E passa a ser um círculo virtuoso esse crescimento que a gente acaba tendo. E o profissionalismo que a cooperativa desenvolver. Eu gosto muito dessa frase do Roberto Rodrigues que hoje é embaixador da FAO para a ONU nas cooperativas. E ele diz o seguinte, o cooperativismo é o braço econômico da organização da sociedade. E não existe país desenvolvido sem uma sociedade organizada. E aí a gente começa a entender. Nós temos um longo caminho pela frente ainda no Brasil. Nós ainda não somos um país desenvolvido. Nós somos ainda um país em desenvolvimento e o que mede esse país em desenvolvimento é a qualidade do nosso povo. É a qualidade da organização da nossa sociedade. Nós somos extremamente dependentes de governos. Nós somos extremamente dependentes de políticas agrícolas. E quando você se organiza numa cooperativa você acaba se fortalecendo para superar essas dificuldades. Então isso é muito importante dentro desse processo. Normas, princípios e valores. Quando a gente fala que nós somos extremamente dependentes aí a gente tem toda essa dificuldade que a gente vê. Eu, cada vez mais que eu analiso essa questão de normas, princípios e valores eu chego à conclusão que nós ainda somos um país de corruptos. Toda a sociedade é corrupta. Eu sou corrupto. O Silvio é corrupto. Talvez a palavra corrupto é muito forte. Talvez a gente pudesse substituir por integridade. Nós não somos íntegros. E um exemplo muito típico disso é quando eu estou dirigindo e principalmente agora a gente trabalhando com compliance a gente vê isso muito forte. Quando eu estou dirigindo numa rodovia a rodovia ela tem um limite de 60 km por hora e eu estou a 100 km por hora e aí eu vejo um radar na frente o que eu faço? Eu reduzo para 60 km por hora por quê? Para não ser multado. Passei do radar o que eu faço? Eu volto aos 100 km por hora. Isso não é integridade. O maior exemplo que eu tenho dado nos nossos programas de compliance eu faço isso porque isso está no nosso DNA. É isso que nós precisamos quebrar na nossa sociedade. A furar fila colar em prova aproveitar uma série de coisas levar vantagem se eu levar vantagem eu estou bem. O cooperativismo não prega isso. O cooperativismo ele prega o benefício de todos. Mas a gente observa que mesmo dentro dos cooperativistas nós também não temos a integridade necessária. Eu sempre falo olha o maior exemplo de compliance é o seguinte se todo motorista de trânsito estivesse em compliance com a lei de trânsito os nossos acidentes cairiam em 90%. Porque se você analisar o grau de acidentes que a gente tem a maioria deles a grande maioria deles é por falta de compliance ou seja de não respeitar a lei de trânsito. então não adianta eu chamar o governo de corrupto não adianta o governo ser corrupto porque nós estamos numa eleição agora e nós vamos ver o que vai acontecer na eleição compra de voto por que que alguém compra voto? Porque tem alguém que vende e assim a coisa vai isso a gente está falando em eleições mas esse é o dia a dia do brasileiro eu tive a oportunidade de andar em transporte público na Europa na Europa tanto no metrô no ônibus no transporte público não tem o cobrador aquele cara que cobra a passagem você compra um bilhetinho e tem uma maquininha lá onde você enfia o cartão para dizer que você entrou no ônibus eu como brasileiro o que que eu faço? eu estou com aquele cartãozinho eu só vou botar na maquininha se alguém vier me cobrar o cartãozinho senão eu não coloco aproveito ele na próxima viagem essa visão que a gente tem eu uma pessoa me relatou que teve na Turquia e na entrada do metrô tinha 10 catracas onde a pessoa tinha que colocar a fichinha lá para poder entrar e tinha uma catraca que não tinha fila e aí ele perguntou para a pessoa lá escuta por que que essa catraca aqui não tem fila? é porque essa catraca ela não cobra ingresso é para pessoas carentes ok mas só as pessoas carentes só as pessoas carentes passam aqui nessa catraca como que seria essa catraca no Brasil? a gente dá risada mas essa é a nossa realidade então nós temos que ter muita preocupação com relação a isso normas, princípios e valores quais são os nossos valores? valores é coisa fundamental vou dar um exemplo para vocês eu posso matar alguém? eu estou cruel hoje hein Silvio eu posso matar alguém? posso ah não a lei diz que não pode não, mas a decisão é minha eu posso matar agora se descobrirem que matou existe uma norma que diz que não pode eu vou preso mas a decisão é minha porque nós temos lei que diz que não pode matar a criminalidade no Brasil baixa? não baixa não é a norma que vai baixar isso aí vem os princípios né nós temos princípios nós que somos católicos romanos né nós temos dez mandamentos o que que diz o quinto mandamento? os mandamentos são os nossos princípios não matarás por conta dos princípios nós deixamos de matar? o número de suicídio diminui? também não diminui o que é que faz uma pessoa não matar outra pessoa? são valores quando a vida passa a ser um valor maior você não consegue matar outra pessoa esse valor chama a atenção e isso não é diferente na cooperativa nós temos normas na cooperativa que é o estatuto social que é a lei do cooperativismo da cooperativa nós temos princípios que eu vou mostrar um pouquinho à frente para vocês agora quando que esses princípios essas normas passam de fato a ser respeitadas dentro de uma sociedade cooperativa? quando os seus valores cooperativistas falam mais alto são os valores é que transformam uma sociedade e é por isso que nós temos que fazer uma grande reflexão sobre os valores do povo brasileiro o que que de fato tem valor para nós então aí quais são os valores do cooperativismo autorresponsabilidade democracia cuidado com o próximo olha o quanto a covid nos ensinou isso aqui por que que eu usava máscara? ah, para me proteger história máscara não protege ninguém não é a máscara que vai te proteger da covid a máscara evita que você transmita para outra pessoa então é muito mais para você ter cuidado do que você se proteger gente eu tive no Japão em 2010 quando você entra no elevador tinha uma plaquinha escrito lá proibido falar no elevador por que que é proibido falar no elevador? porque tem várias pessoas próximas e quando a gente fala nós estamos expelindo saliva sai umidade e nessa umidade uma série de vírus acabam se disseminando no ambiente onde você está eu vi várias pessoas na rua no Japão nós estávamos chegando nesse período de outono lá né várias pessoas em 2010 usando máscara eu perguntei para um para o japonês que estava por que que as pessoas estão de máscara? para mim é estranho isso né essas pessoas com certeza elas estão gripadas então elas usam máscara para evitar transmitir para as outras pessoas olha aqui ó cuidado com o próximo isso é um valor do cooperativismo igualdade equidade são valores essenciais para uma cooperativa nós temos que entender o que que é igualdade o que que é equidade muitas vezes a gente fica naquela não cooperativas são todos iguais ok é um valor fundamental somos iguais porque somos pessoas agora nós temos que ter tratamento equânime porque nós somos diferentes em termos de produção quem produz mais tem uma fatia maior do que quem produz menos então esse é um dos grandes valores que nós temos dentro do cooperativismo a honestidade a solidariedade a responsabilidade social isso aqui acaba nos orientando para os princípios adesão livre e voluntária ou seja a liberdade de escolher se eu quero ou não fazer parte da cooperativa a gestão democrática que é a igualdade a participação econômica dos cooperados que aqui nós vamos ver a equidade o quarto princípio autonomia e independência que é autogestão quem que é responsável pelo sucesso da cooperativa é o cooperado é o cooperado que é o grande responsável pelo sucesso ou pelo fracasso educação formação e informação não existe cooperativa na concepção da palavra se nós não tivermos educação formação e informação intercooperação e por fim a responsabilidade social o interesse pela comunidade e são esses princípios que são os princípios que são as qualidades essenciais que tornam os cooperativistas eficazes as cooperativas distintas e o movimento cooperativo valioso então difundir valores e princípios cooperativistas deve ser uma das nossas bases em termos de educação dentro de uma sociedade cooperativa e é isso que vai promover uma mudança de cultura uma mudança na nossa geração e inclusive em valores para a nossa nação que são extremamente importantes governança é um outro fator importante a cooperativa ela deve ser liderada por cooperados olha o que fala a governança cooperativa isso aqui é profundo gente a governança cooperativa deve ser compreendida como um modelo de direção estratégica fundamentado em valores e princípios cooperativistas que estabelece práticas éticas visando garantir a consecução de objetivos sociais os objetivos sociais estão pactuados no estatuto social de cada cooperativa e assegurar a gestão da cooperativa de modo sustentável e principalmente em consonância com os interesses do cooperado fundamental e aonde que surge essa governança cooperativa já falei pra vocês nasce lá em 1844 com a primeira cooperativa a cooperativa dos próprios pioneiros de Rochdale essa cooperativa ela surge na Inglaterra não é a primeira cooperativa do mundo pessoal é a primeira cooperativa que deu certo tá por que é que deu certo porque teve governança porque estabeleceu princípios e tinha valores muito fortes que surgiu lá na Inglaterra na cidade de Manchester num bairro chamado Rochdale numa rua chamada Beco do Sapo onde 28 tecelões sendo 27 homens e uma mulher e em 1844 tinha uma mulher com poder de decisão que nem os homens no Brasil quando é que as mulheres puderam votar algumas pessoas dizem que foi na época do Getúlio lá no primeiro mandato Getúlio em 1930 35 né lá foi feito um teste mas a mulher teve direito a voto no Brasil a partir dos anos 60 e essa cooperativa em 1844 já trazia a questão da discussão da igualdade de gênero né e qual o grande propósito dela qualidade de vida para os seus associados gente falar dessa cooperativa que nós levaríamos no mínimo quatro horas para poder entender muito bem e aqui a gente vem falar de desenvolvimento regional até para a gente já encaminhar o final da nossa apresentação isso aqui é um município é uma cidade do nosso interior o que que essa cidade tem de importante aquilo que a gente enxerga lá no fundo uma cooperativa além dessa cooperativa tem uma outra aqui que é de crédito essa aqui é de produção né aqui tem uma de crédito tem outra cooperativa de crédito aqui na volta dessa praça tem uma cooperativa de saúde e lá na entrada tem uma cooperativa de transporte isso aqui é um pequeno município chamado Cafelândia né um município típico do interior do estado então veja olha aqui é uma cidade normal eu vou inverter essa foto agora eu vou tirar essa foto de lá pra cá dá uma olhada nisso aqui ó essa é a foto no sentido contrário tá aqui a cooperativa que se chama Copacol em 100 municípios a cooperativa é a maior empresa né daquele município e então essa é uma questão importante e olha aqui ó vários problemas ambientais só que essa cooperativa quando ela foi quando ela montou a sua planta industrial hoje ela tá no centro da cidade né quando ela montou a sua planta industrial era assim isso aqui é uma nova planta industrial em Ubiratã foi construído lá no meio das lavouras a 10, 15 quilômetros longe da cidade a gente tirou essa foto e daqui 10 anos nós queremos já tem uns 10 anos essa foto aqui daqui 10 anos nós queremos ver como é que vai estar essa região eu sei que aqui na frente já tem um posto de combustível já tem um restaurante já tem algumas casas já já aqui vira um condomínio aqui vira outro condomínio e esse povo começa a reclamar do cheiro desse frigorífico que tá produzindo tá emitindo poluição uma série de coisas que não dá mais pra morar aqui quem chegou primeiro ok nós temos que nos adaptar a essa realidade o grande objetivo da industrialização das cooperativas é conquistar mercado interno mercado aqui no Brasil pra que? o produtor não é mais produtor de soja e milho ele é produtor de alimento é um produtor hoje extremamente nobre dentro desse processo e a gente observar o que as cooperativas cresceram dentro da pandemia foi exatamente porque estão dentro de uma linha extremamente importante que é a produção de alimentos o nosso grande desafio é colocar por aqui a nossa produção no porto pra que? pra alcançar o consumidor internacional ou seja nós queremos aqui não apareceu a foto mas nós queremos estar na gôndola dos supermercados lá na Europa lá na China lá nos Estados Unidos e assim por diante e esse aqui é um café da manhã típico que nós temos aqui nós não fazemos mais um café da manhã sem a presença da cooperativa em nossa mesa nós estamos presente no trigo que faz o pão na manteiga que nós estamos na mesa no milho que alimenta o suíno que está aqui no café importante no nosso dia a dia a produção de aves a soja que está aqui na margarina a cana de açúcar representada aqui pelo açúcar e assim por diante e pra finalizar pessoal o que a gente pode dizer pra vocês 60% da produção do Paraná hoje está nas cooperativas ninguém é tão forte junto quanto todos nós ninguém é tão forte sozinho quanto todos nós juntos essa mensagem que eu queria trazer pra vocês pra que a gente tenha aí algum tempo nossa eu passei do tempo violentamente aqui Silvio mas eu estou à disposição de vocês pra alguma pergunta se quiserem ficar aqui discutindo comigo até meia-noite nós estamos aí à disposição muito obrigado pela atenção e desculpa ter me alongado um pouquinho bastante um pouquinho dentro da minha apresentação mas é que cooperativismo é complicado a gente começa a falar não para mais né Silvio obrigado aí pelo convite estou à disposição nós que agradecemos até vou colocar Denise aqui né porque apareceu a cidade natal dela né apareceu ali do professor Ezequiel também que está nos acompanhando pelo chat aqui também muito obrigado a professora Graciela também está nos acompanhando aqui então muito obrigado aí pela excelente apresentação Leonardo eu acho que ficou demonstrado a importância de uma cooperativa a importância que ela tem numa região numa cidade né e que tudo aquilo que envolve uma cooperativa né todo assim você acho que representou bem naquelas primeiras nos primeiros slides né que a cooperativa hoje ela tem complice ela tem economia circular ela busca novas tecnologias né você citou o exemplo da Coca-Mar aqui a Coca-Mar tem um departamento de inovações né que busca trazer inovações não só para a cooperativa mas também para o cooperado né então eles sempre estão atentos naquilo que pode trazer um benefício mútuo né tanto para a cooperativa reduzir custo ou reduzir um poluente né ou reduzir um impacto ambiental ali e proporcionar isso numa atividade econômica né dentro da economia circular aí ou trazer inovações né do mercado do Brasil do mundo inteiro né porque não é só o que está a solução local né aquilo que dá certo no mundo porque não pode dar certo aqui também né então eu tenho visto as cooperativas né fazer esse trabalho você falou tem a cooperativa de crédito né eu conheço o exemplo do Cicred também que tem alguns exemplos muito bacana né de sustentabilidade de trazer aí as novas tecnologias né até hoje praticamente ninguém mais usa cheque né usa Pix né praticamente dá até para parcelar Pix agora né então são inovações que a modernidade tem trazido aí vai vai modificar todo o sistema né econômico que a gente tem tido aqui prazer de estar vivenciando né essa transformação nos últimos anos Denise você separou algumas perguntas né então a Maria Josela pergunta na cooperativa de agronegócio pode ter associados desde a produção até o transporte com certeza né o transporte não existe uma cooperativa de agronegócio se não tiver transporte né claro que o transporte é um ramo que nós temos no cooperativismo que a gente tem como ramo transporte mesmo então aí vai depender da estratégia de cada cooperativa a Cocamar por exemplo ela criou uma coligada que chama Trans Cocamar é uma empresa coligada para prestar serviço né para o conglomerado da Cocamar mas nós temos um outro exemplo na Cocari a Cocari ela criou uma cooperativa de transporte né que está junto ali com prestando serviço para a Cocari onde são transportadores que se organizaram numa cooperativa e acabam prestando esse serviço para a cooperativa o que é extremamente importante então eu acho que isso tudo faz parte do processo eu estou procurando aqui a idade já está me pegando né o nome da cooperativa de transporte Rodocope Rodocope é a cooperativa de transporte que está trabalhando ali junto com a e aí é uma própria cooperativa né mas o transporte ele faz parte do processo então claro eu não vou ter um transportador associado da cooperativa agropecuária mas nós temos cooperativa de transporte ou a cooperativa organiza uma cooperativa de transporte ou uma empresa coligada ou ela vai contratar transportadores para fazer essa produção né para transportar essa produção o Leonardo falando da Rodocope no ano passado a gente fez uma live com o presidente da Rodocope então quem tiver curiosidade está no canal do professor Silvio mas se não localizarem o link vocês podem pedir para o mediador que a gente vai estar encaminhando lá ele contou tudo como que iniciou essa cooperativa como que funciona o passo a passo porque as pessoas às vezes têm curiosidade então se você não localizar só pedir para a gente que a gente encaminhe para você o pessoal de logística foi uma live bem bacana e o pessoal gostou né sim a Cleonice ela pergunta ela pergunta não ela fez um comentário trabalha em uma cooperativa e veja quão difícil é fazer com que alguns associados entenderem a necessidade deles participarem da cooperativa um exemplo disso são os eventos assembleares sem dúvida educação esse é o nosso grande gargalo para que isso se estabeleça de uma forma mais tranquila agora nós precisamos também entender o ser humano se a cooperativa está indo bem para que que eu vou me envolver então a coisa está fluindo bem está tranquilo por isso muitas vezes ele não quer participar de eventos como assembleia porque vamos vamos combinar entre nós aqui né assembleia de prestação de contas ouvindo aquele aquela montoeira de números e quanto mais transparente a cooperativa é mais número tem para ver muitas vezes encha o saco e se a cooperativa está bem para que que eu vou lá eu fico tranquilo mas deixa a cooperativa entrar numa dificuldade para ver se o associado não vem para ver o que que está acontecendo né então muitas vezes falta um processo de educação dentro da cooperativa de conscientização e tudo mais e esse processo de educação a gente muitas vezes acha que isso começa pelo cooperado não muitas vezes ele precisa começar pelo colaborador pelo empregado porque é o empregado que está no dia a dia em contato com o cooperado o importante é que cada colaborador seja um educador cooperativista que tenha conhecimento de como a cooperativa funciona qual a sua filosofia os seus princípios e valores para que isso esteja colocado na conversa que se estabeleça entre o associado e aquele colaborador que está o atendendo mas pode ter certeza ele sabe sim que a cooperativa é dele no momento que ele tiver que usar isso ele vai usar então muitas vezes se está tudo bem não, continua lá que eu não quero me incomodar com essas coisas mas a hora que a coisa começar a apertar ele vai se manifestar exatamente o Rafael aqui ele fez uma pergunta plantamos soja agora na safra de inverno e milho aqui em Londrina, Paraná como posso me desenvolver crescer e auxiliar a economia brasileira aqui eu acho que já tem a resposta dele porque ele disse que já faz economia e olha a gente disponibilizou o link da live de cooperativas que é o que ele atua já está interessado e então ele está se envolvendo esse é o caminho né Leonardo com certeza eu acho que quando você começa a fortalecer a cooperativa e você consegue a cooperativa ela tende a crescer e se ela cresce no entorno dela a economia acaba se desenvolvendo ela acaba crescendo é aquilo que a gente trouxe a ideia da economia circular a ideia da economia colaborativa no sentido de realmente a gente trabalhar em conjunto e fazer um grande conglomerado é dessa forma que eu vou estar contribuindo gente o cooperativismo no Paraná hoje representa 20% da economia do estado se você pegar do agronegócio nós estamos chegando a 60% do agronegócio do estado isso não é pouca coisa qual é o outro estado que tem isso aqui no Brasil nenhum porque se você pegar como é que como é que está a estrutura fundiária do nosso agricultor o pessoal diz não as cooperativas são de grandes produtores 75% dos nossos associados tem menos de 50 hectares 50 hectares de soja é grande médio ou pequeno se for um produtor de uva de 50 hectares eu te diria que é um mega produtor de hortaliças é um mega produtor mas de soja e milho como é a base da nossa economia é um pequeno produtor então por que que as cooperativas acabam não ficando só no soja e milho acaba desenvolvendo uma indústria de milho uma indústria de soja uma indústria de farelo uma indústria de aves de suínos de leite uma série de coisas exatamente para fazer com que essa produção de soja de milho acabe tendo valor agregado para que isso possa realmente se desenvolver é dessa forma que nós acabamos nos desenvolvendo então é dessa forma que você acaba ajudando na economia brasileira no momento que você conseguir realmente fazer com que essa produção se apresente como uma forma muito efetiva dentro daquilo que você vem atuando e economistas é o que mais nós precisamos hoje nesse país para fazer com que as pessoas entendam como que a coisa funciona e dessa forma a gente conseguir evoluir de uma forma conjunta tem a pergunta do Alex eu acho que ele é de agronegócio ele está perguntando boa noite Leonardo na sua opinião será que o Brasil vai conseguir importar alguns itens de agricultura que não conseguirá que não conseguir plantar por falta de fertilizantes bom em primeiro lugar eu acho que a minha expectativa é que a gente não tenha falta de fertilizantes talvez a gente não consiga adubar como a gente vinha adubando nos últimos anos eu não sei se isso é bom ou ruim porque algumas situações a gente via até um pouquinho de excesso de uso de fertilizantes então talvez a gente seja um pouquinho mais racional a gente entrou numa situação assim que quem produz mais por hectare é o mais eficiente então produtividade para nós é quilos por hectare ou sacas por alqueire como a gente fala aqui isso é produtividade na Europa a produtividade é reais por hectare é onde que eu tenho a maior lucratividade é com 200 sacas de soja por alqueire ou com 150 não sei tem que fazer essa conta muitas vezes a gente tem alguns problemas com relação a isso então talvez a gente tenha aí essa falta que a gente pode ter em termos de fertilizantes talvez seja uma alerta para a gente avaliar um pouquinho como que nós estamos produzindo ainda mais nesse tempo de agricultura de precisão uma série de coisas que a gente acaba tendo por aí mas eu acho que abre para nós uma oportunidade muito grande de produzir aquilo que eu comecei a falar eu acho que a oportunidade que o Brasil está tendo se os nossos governantes estiverem realmente atentos a isso chegou a nossa vez de mostrar que esse povo tem valor e principalmente a atividade que a gente está que é a nossa atividade principal a agricultura a gente tem que realmente entender que a agricultura hoje é a base da nossa economia enquanto outros setores estão com déficit nós estamos com superávit há anos que nós estamos tendo isso olha se você analisar o crescimento qual é o crescimento do PIB do Brasil nos últimos anos quando a gente chega a 3% a gente solta foguete o cooperativismo do Paraná está crescendo nos dois últimos anos cresceu na média 30% olha que coisa espetacular se você vê o agronegócio está crescendo acima de 20% então quem que está sustentando esse país é o agronegócio no entanto nós temos cada vez mais limitações para plantar limitações diárias limitações ambientais uma série de questões não que o agronegócio é contra algumas questões ambientais muito pelo contrário agricultura não se faz não se sustenta se não tiver um ambiente favorável a primeira pessoa preocupada com as condições climáticas é o agricultor é ele que tem que estar com essa preocupação só que nós temos alguns exageros no Brasil que são impressionantes querem dificultar principalmente ambientalistas entidades ambientalistas que a gente vê aí que é um horror isso na verdade não é uma defesa do meio ambiente isso é uma guerra econômica é limitar a produção do Brasil porque o Brasil hoje é o segundo maior produtor de grãos do mundo ele passa a ter uma importância muito grande no mundo e o Brasil é um país amistoso não é um país de guerra onde é que você vai ter história que o Brasil lutou na guerra do Paraguai essa é a nossa maior guerra que nós tivemos até hoje então não é um país feito para a guerra nós somos um país pacífico que nós temos a produção como a principal questão então muitas questões ambientais não são problemas ambientais são questões de limitações para que a gente possa ter um ambiente favorável ao cultivo a nova lei de agrotóxico o que o pessoal fala mas o que é isso gente a nova lei de agrotóxico é totalmente alinhada com a questão da sustentabilidade os agrotóxicos que nós usamos hoje são muito mais letais do que aqueles usados lá fora na Europa e Estados Unidos principalmente a nova lei é exatamente para que a gente possa trazer essas fórmulas mais eficientes e menos tóxicas para cá aí você tem ambientalistas que não querem a nova lei são ambientalistas são pessoas que estão sendo financiadas por alguns países que enxergam no Brasil uma ameaça em termos de sobrevivência na questão da agricultura então acho que nós temos um ambiente extremamente favorável agora claro vai ter falta de alguns produtos provavelmente a gente vai ter mas nós vamos correr atrás fertilizante a nossa ministra já tem bons contatos aí com o Canadá para ampliar a nossa importação do Canadá me fugiu agora do Irã é um outro grande fornecedor de insumos para que a gente possa ter os nossos fertilizantes e assim todos esses nutrientes nós temos nas nossas terras daqui no Brasil só que para você explorar é dez vezes mais caro você explorar do que você importar por isso que nunca se estabeleceu uma indústria aqui e as principais minas estão aonde? nas reservas indígenas que estão na Amazônia por que que tem tanto país protegendo a Amazônia? exatamente para que a gente não tenha acesso a essas questões né então claro eu não sou a favor do desmatamento da Amazônia pelo amor de Deus deixa a Amazônia quietinha lá até porque a gente entende que a Amazônia estabelecida regula o nosso clima é importante isso mas não é o agronegócio que depreda a Amazônia o agronegócio sério que está lá está fazendo extração sustentável agora tem grileiro que está lá desmatando batendo fogo que não faz parte do agronegócio que tem que ser combatido e nós queremos que sejam combatidos então essa é uma preocupação muito grande que a gente precisa ter a Maria ela pergunta agora seria a hora de realizar o uso de fertilizantes procurar o meio de adubo natural no caso? sim eu acho que a agricultura orgânica hoje já é uma realidade ela já existe ela já é uma realidade o problema muitas vezes é em algumas culturas você ter essa esse uso em grande escala a ponto de manter o nível de produção que a gente tem hoje mas os principais nutrientes a gente muitas vezes fala que isso é química claro que são produtos químicos mas a orgânica não é química também? claro que é química também os grandes fertilizantes que a gente tem é rocha rocha natural existe alguns componentes que se colocam esses componentes estão cada vez mais limitados o seu uso então boa parte dos nossos fertilizantes já provém de uma questão muito mais de natureza aceitável do ponto de vista sustentabilidade do que era anos atrás então essa é uma grande preocupação mas a agricultura orgânica principalmente na agricultura familiar ela tende a aumentar bastante e precisa aumentar é uma questão extremamente importante só que a gente muitas vezes a gente acaba pegando alguns rótulos principalmente vocês jovens tem que cuidar muito com esses rótulos eu tenho jovens aqui em casa então a gente põe um exemplo muito típico e eu fui falar para o meu filho isso ele achou que eu estava tirando sarro dele então ele pegou a mania de não tudo tem que ser integral quero bolacha integral pão integral farinha integral quero leite integral aí eu falei para ele filho leite integral é o menos recomendado ah mas é integral sim mas é integral mas é muito mais gordo do que um leite desnatado então principalmente você que deve ser meu filho que eu já tenho um histórico de excesso de gordura no sangue colesterol triglicerídeo e muito mais esse leite provavelmente não vai ter aquela finalidade integral que você tem na farinha então cuidado com essas coisas a mesma coisa orgânica não tudo que é orgânico é melhor do que aquilo que não é orgânico será? que tipo de orgânico que nós estamos fazendo? por exemplo nós temos dados de produtos orgânicos com contaminação contaminações fecais altíssimas que trazem sérios danos para a saúde se não for muito bem lavado muito bem cuidado te traz muito mais problema do que aquele produto produzido numa agricultura convencional digamos assim não orgânica então tudo tem o seu risco e tudo tem a sua preocupação a gente criou um trauma de produto transgênico depende do transgênico tem transgênico que inclusive é extremamente benéfico daqui uns dias nós podemos ter um produto que já vem com a vacina da covid dentro daquele produto porque a transgênia permite isso será que isso não é bom? então a gente tem que cuidar com esses rótulos que principalmente vem por intermédio da grande imprensa porque a grande imprensa também muitas vezes é patrocinada é patrocinada por alguém que tem interesse eu sempre falo quem criou o primeiro produto transgênico foi a me fugiu agora o nome da empresa ela já nem existe mais eu sempre falo que ela errou o foco de definir quem é o seu cliente quando se criou o produto transgênico se tinha como foco o agricultor e o agricultor não é o cliente final o cliente final é o consumidor e aí deu a oportunidade para detonarem com a questão da transgênia e que tem transgênia extremamente perigosa mas tem transgênia extremamente benéfica para nós então não é a questão transgênico é ruim não calma tudo tem os seus prós e os seus contras tem que analisar qual é a origem que ele vem isso aí a gente tem mais duas dúvidas aqui Leonardo para finalizar nossa live desculpe se eu não pronunciar certo aqui está Grindemberg e Valadares ele diz não seria interessante se o cooperativismo e o associativo fizesse parte do currículo escolar depende tudo depende se for no ensino fundamental eu acho que é extremamente importante você ter ações ligadas ao cooperativismo no ensino lá quando você está na minha época chamava primário acho que hoje é ensino fundamental na terceira quarta quinta série e aí eu acho que é extremamente importante nós temos programa no Sescope chamado Cooper Jovem que é a difusão do cooperativismo junto a esse público infantil e é importante e o Cicred tem o programa União Faz a Vida que tem essa mesma finalidade são programas que se somam no sentido da gente levar a ideia da cooperação nessa faixa etária que é extremamente importante quando você traz isso para o nível universitário eu não sei se você vai ter efetividade eu já discuti isso muito aqui internamente que nós deveríamos ter uma disciplina de cooperativismo no curso de medicina Unimed pede muito isso nós tínhamos que ter uma disciplina de cooperativismo na agronomia nós tínhamos que ter uma disciplina de cooperativismo não sei em qual outro curso direito se fala muito essa questão eu acho que no direito teria que ter uma disciplina sobre direito cooperativo isso sim isso seria fundamental agora eu digo para vocês eu tive cooperativismo na agronomia eu sou formado em agronomia sabe quantas aulas eu fui na disciplina de cooperativismo em duas sabe por que eu fui nas duas porque nessas duas tinha prova e se eu não fizesse a prova eu não passaria porque eu não queria nem saber desse negócio de cooperativismo sou obrigado a fazer essa disciplina se não fizer eu não tenho meu certificado e tal então pegava tirava xerox do caderno dos colegas fazia uma série de coisas sabe por que isso porque o meu pai foi um pequeno agricultor sócio de uma cooperativa lá no Rio Grande do Sul na minha cidade e foi do conselho fiscal e eu na minha faixa etária de 15, 16 anos eu escutava meu pai chegando em casa falando mal da cooperativa eu olhava na televisão nas manchetes fraude na cooperativa tal aconteceu isso na cooperativa outra lá e tal uma carga negativa do cooperativismo extremamente grande e pra que eu fiz cooperativismo? pra entender pra que eu fiz agronomia? pra entender de cooperativa? não eu fiz agronomia pra entender cuidar de planta pra saber plantar e produzir mais é pra isso que eu fiz eu na idade universitária era esse o meu foco cooperativismo é uma complementação quis o destino que quando eu vim pro Paraná trabalhar na Emater hoje IDR os caras olham pra mim e me mandam lá pro sudoeste do Paraná pra trabalhar numa cooperativa e eu falei pro meu chefe cara, eu quero distância desse negócio não quero saber de cooperativa eu quero trabalhar com agricultor aí diz mas você conhece cooperativa? eu conheço lá no Rio Grande do Sul meu pai era sócio de cooperativa esse troço aí só serve pra enganar o produtor falei isso pro meu chefe aí diz ele olha aqui é diferente eu não posso te obrigar a trabalhar na cooperativa mas exigir que você faça um curso de cooperativismo que você faça um estágio na cooperativa isso eu posso você vai pra Capanema na Coagro e vai fazer um estágio eu cheguei em Capanema no dia 21 de setembro de 1987 eu iniciei o meu estágio e até hoje eu não concluí esse estágio eu ainda tô aprendendo sobre cooperativismo a cada dia que passa então assim ó ajudaria pra alguns com certeza né a gente tem uma proposta de um trabalho de um programa de estágio que a gente tá organizando pra gente trabalhar junto com as universidades pra que as pessoas que tenham interesse possam conhecer o que é o cooperativismo e eu acho que essa difusão do cooperativismo no corpo a corpo entre os alunos ela se dá de uma forma muito mais assertiva do que quando imposta por uma disciplina obrigatória porque aquilo que é obrigado a fazer você faz porque é obrigado agora quando você faz de bom gosto em um estágio você vai fazer de bom gosto eu acho que aí sim você vai entender o que é o cooperativismo só que se você fizer isso lá no terceiro ano primário no ensino fundamental terceiro, quarto, quinto quinta série aí você está plantando uma sementinha aí é diferente aí você vai ter um resultado muito mais efetivo pelo menos essa a minha visão né então é um assunto que sempre a gente discute mas até hoje a gente ainda não encontrou uma forma de transformar o cooperativismo numa disciplina universitária eu acho que a idade que a gente entra na universidade nós somos muito seletivos e aquilo que é obrigado que não me interessa eu faço porque é obrigado mas eu acabo não aproveitando nada daquilo e aí o destino depois ele ele te dá destino e manda você trabalhar na cooperativa e não tem jeito né então vamos se abraçar nesse negócio aí muito bacana essa forma que você trouxe essa reflexão não tinha pensado dessa forma uma forma bacana a Cleonice a nossa última pergunta então a Cleonice ela fala né nossa cooperativa atende o setor de construção civil tecnologia etc propaganda crédito e creia e sofreu muito durante a pandemia agora com a alta dos preços como o do ferro qual a perspectiva para essa área você tem algum conhecimento Leonardo a cooperativa de vocês é a central é lá de Santa Catarina é isso? só me confirma se realmente é isso é o como é que chama puxa me fugiu o nome da central lá é um sistema muito bem organizado né que tem tem trazido serviço aqui para o para o Paraná tanto na área do transporte essa cooperativa aí na área da construção civil né tem outras outras cooperativas de crédito estão muito na área de saúde né tem algumas ligadas ao comércio e assim por diante é um sistema bastante interessante na construção civil eu confesso para vocês né eu não sou assim um especialista nesse e como é puxa me fugiu Ailos Ailos isso Ailos o sistema Ailos né que é uma cooperativa que surgiu uma cooperativa de crédito que surgiu em Blumenau junto aos trabalhadores da Hering né aquele grupo econômico aí que produz de malharia né e se expandiu hoje é independente não tem mais nenhuma relação lá com a Hering independente e com um sistema extremamente organizado inclusive a maior cooperativa de crédito do Brasil faz parte da Ailos é uma cooperativa que lá de Blumenau mesmo né a maior maior cooperativa de crédito do Brasil em termos de movimentação econômica né excelente sistema sou muito fã do sistema já tive a oportunidade de estar com eles várias vezes toda vez que eu converso com eles eu me surpreendo agora especificamente aí com relação a construção civil desculpa eu fico te devendo eu não tenho conhecimento muito forte dessa área né o que eu sei é o seguinte eu acabei comprando meu apartamento novo bem no início da pandemia e logo que eu comprei eu pensei putz eu acho que vai baixar eu deveria ter esperado um pouquinho mais e o que eu sinto é que não baixou pelo contrário se eu não tivesse comprado lá no início da pandemia hoje eu não comprava mais o que eu comprei então eu acho que é um setor que vem crescendo que vem se desenvolvendo lógico tem dificuldades de insumos né o ferro é um deles né assim como a gente tem no agronegócio a questão de fertilizantes a área de saúde hoje está muito prejudicada principalmente com relação a questão do custo assistencial porque quem tem plano de saúde deu uma corrida muito grande as pessoas a procurar a medicina para se proteger qualquer dor de unha encravada né sei lá o que mais já ia para para o médico para ver se não tinha nada a ver com a covid né isso elevou muito o custo das nossas unimedes então quer dizer todo setor tem a sua dificuldade o que é que precisa por parte aí dos dirigentes está muito atento ao mercado e está muito sensível a mudança se necessário for no sentido de se adequar a nova realidade então por exemplo é o que a gente vem discutindo hoje aqui com as cooperativas agropecuárias e se faltar fertilizante nós temos que ter o plano B não sabemos ainda o que vai fazer mas nós estamos discutindo nós precisamos entender como é que vai ser e tal né então tem que tem que realmente estar atento a essas mudanças para que a gente possa se adaptar a essa realidade eu acho que a gente ainda passa por grandes turbulências aí né a gente achou que a a pandemia passando a gente entrava não aí vem guerra o que vai acontecer com essa guerra e a gente muitas vezes fica olhando isso e puxa esse é o fim do mundo né o que aconteceu no século 20 em 1919 alguém lembra 1919 nós tivemos uma grande pandemia com a a gripe espanhola que morreram milhões de pessoas né com a gripe espanhola foi uma pandemia tipo a covid-19 o que que veio logo depois da gripe espanhola as duas grandes guerras guerra mundial a primeira guerra mundial e mais uns 20 anos para frente uma segunda grande guerra eu acho que nós não vamos ter mais guerra mundial não tem mais espaço para isso se tiver aí sim detono com o planeta né porque o poderio bélico que essas grandes nações aí tem é para acabar com o planeta terra e leva a lua junto ainda né porque realmente é uma coisa de louco então eu acho que nós não temos gente tão louca assim a ponto de chegar nesse limite aí eu acho que tem soluções é difícil pensar né não com certeza mas assim eu acho que nós temos ciclos né parece que a cada 100 anos a gente tem que passar por alguns desafios algumas coisas nesse sentido olha Leonardo a gente fica muito agradecido né pela excelente palestra que você nos trouxe hoje né já estamos aqui quase uma hora e meia aqui conversando né fora que você entrou uns momentos antes aqui então já tem bastante tempo que você está aqui com a gente então a gente quer agradecer né imensamente a sua presença aqui é um grande prazer sempre ter você aqui né então quando quiser voltar vem aqui ou estiver em Maringá né vem aqui pra gente fazer um bate-papo conhecer aqui a sede aqui também legal acho que esse é um convite que eu vou fazer questão de aceitar viu Silvio tomara que a gente consiga voltar a viajar logo e a gente precisa eu preciso realmente conhecer a estrutura de vocês porque puxa o curso de gestão de cooperativa né tem tudo a ver com a gente não que os outros não tenham empreendedorismo logística economia são tudo agronegócio tudo tem a ver né mas gestão de cooperativa cooperativa é meu negócio né então eu acho que a gente pode trocar figurinha aí acho que é importante sim e olha o prazer foi todo meu fico muito feliz né com essa possibilidade essa oportunidade me sinto honrado realmente com esse convite com a possibilidade de estar aqui contribuindo com vocês da melhor forma possível porque toda vez que a gente está transmitindo conhecimento eu sempre falo isso quem mais aprende é o professor a gente é que acaba aprendendo mais então é uma oportunidade riquíssima para a gente rever conceitos para a gente estudar perguntas maravilhosas que nós tivemos aí do público uma pena que não foi presencial né porque eu acho que o olho no olho traz uma uma grandiosidade maior para mim o pior momento da live é esse quando eu chego e desligo o computador aqui e aí eu olho na volta e estou sozinho aqui no quadro aí dá aquela solidão né porque você está no nível lá de adrenalina lá em cima e aí baixa de uma hora para outra olha dá até vontade de chorar o povo foi todo embora e nem me deu tchau mas aqui está todo mundo agradecendo com certeza eu estou acompanhando aí legal fico muito feliz mesmo muito feliz eu gostaria de agradecer então ao Leonardo também por esse momento conosco eu como mediadora eu fico aqui acompanhando quantos alunos estão entrando e eu sempre falo que quando eu escuto você falar você me prende eu vou acompanhando eu vou seguindo o seu raciocínio eu vou pensando com você e com os alunos não foi diferente porque todos eles entraram e não foram saindo tá Leonardo então realmente com os alunos também você conseguiu prender essa atenção e plantar a sementinha do cooperativismo no pessoal legal estamos aí à disposição e agradecer também os alunos de economia também que tiveram aqui presente os nossos alunos também dos cursos de agronegócio de logística empreendedorismo esqueci algum gestão de cooperativas e entre outros que participou também então muito obrigado e que você também não é aluno então muito obrigado também pela presença lembrando que a gente vai dar horas de atividades complementares então no chat aqui a professora Denise já colocou o link e também se você quiser pode se inscrever no canal aqui que a gente sempre está fazendo live e a gente está compartilhando a Denise falou da live de transporte então está ali no canal também então fica à vontade pode assistir as outras palestras é de graça está livre ok então muito obrigado obrigado a todos Leonardo mais uma vez obrigado obrigado a vocês e assim a gente encerra a nossa live um abraço pessoal tchau tchau boa noite a todos tchau tchau boa noite tchau 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 tchau